Vamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe. Nós, Ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe. Tem Deus que eu salva a Deus Tem Deus que eu salva a Deus E a gente traz pra você aí os detalhes Desta grande coração de Nossa Senhora Direto da paróquia Santo Antônio de Manuel Ribas Direto da paróquia Santo Antônio de Manuel Ribas Direto da paróquia Santo Antônio de Manuel Ribas Orada do Senhor 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 Orada do Senhor